Quais são os ingredientes que compõem essa salada russa quente de feijão frade gourmet? É preciso que tenhamos aqui o feijão frade em lata, para que seja em lata. Aqui temos feijão frade em lata, ou 150 gramas. Temos o atum também gourmet, 3 cenouras, feijão verde, 3 batatas, 3 ovos, 1 cebola. O próprio atum, nós abrimos naquela taça ali, um pouco de couve, 2 limões, azeite também gourmet e sal, uma quantidade que basta. Então, esta salada, por que ela é quente? Nós, aqui em princípio, vamos cortar estes legumes aos cubos, a partir de cenoura, assim como as batatas. Enquanto que o feijão verde, vamos cortar as tiras e vamos cozinhar juntamente com os ovos. E quando já estiver a levantar a fervura, atenção, eu vou por aqui, nessa panela, quando estiver a levantar a fervura, é quando vou colocar o feijão verde. Porque ela é mais tenra, então não pode entrar em simultânea com os outros ingredientes. Exato. E vou esfriar. Então, no momento em que estamos a cozinhar, já está a ficar quente. Então, é considerado quente, entre aspas, mas depois consome-se frio. Mais uma vez, já temos aqui a nossa salada... Salada russa quente. Salada russa quente. Com feijão frade. Com feijão frade. E legumes. E legumes, exato. Assim, rapidamente, mestre Felipe, os ingredientes que usou para fazer esta salada. Feijão frade, ovo, couve, feijão verde, atum, azeite, cenouras, batatas, sal, quantidade que basta, e o próprio azeite, assim como o limão, para poder buscar o seu paladar. TROPE GALIA TROPE GALIA TROPE GALIA